Olá, é um prazer também estar aqui com a Basti. A Rosiane entende tudo sobre preenchimento e nós mulheres, eu vou tirar a máscara porque nós duas já estamos vacinadas, ela entende tudo sobre preenchimento e as mulheres tem me pedido esse assunto, querendo saber como é que é, tirar as dúvidas, então a doutora Rosiane vai esclarecer para nós tudo sobre preenchimento, como você vai ficar mais bonita ainda, ainda mais bonita, nós mulheres queremos estar assim impecáveis, então vamos lá, doutora Rosiane, ela vai falar para nós então, o que é a harmonização? Por favor, olha, a harmonização, ela é um conjunto de procedimentos, que a gente começa desde um preparo da pele, fazendo uma limpeza de pele, fazendo um peeling e são vários procedimentos, procedimentos, botox, preenchimento de malar, zigomático, mandíbula, mento, nariz, glabela, bigode chinês, existem os bioestimuladores de colágeno, porque quando a gente fala em colágeno, a mulherada já, já fica, já antenada e além de você fazer uso também de fios e você lança mão de vários procedimentos para flacidez, são vários, são várias coisas que a gente pode fazer, e haja colágeno, haja colágeno, mas depois que a gente passa assim de uma certa idade, o corpo já não produz a mesma coisa, e para você ter uma ideia, o nosso corpo não precisa só do colágeno e da elastina, então eu posso dar um exemplo bem legal, o colágeno é o tijolinho, ele é o tijolinho, então se você empilhar vários tijolos, primeiro vento que der, ele vai cair, então não adianta só o colágeno, você tem que ter o ácido hialurônico, que é o preenchimento, que é o preenchimento que todo mundo fala, que está no áudio agora, no momento. Então, ele é o cimento, é ele que une as células dando sustentação, não adianta você tomar um colágeno, não adianta você fazer um bioestimulador de colágeno, se você não tiver o ácido hialurônico, para fazer essa cimentação, essa aderência das células de colágeno. Muito bem, uma coisa também que me perguntam é assim, botox e preenchimento, botox é preenchimento? Faz parte, qual a diferença do botox e preenchimento? Tudo faz parte da harmonização. Sim, tudo faz parte da harmonização, mas botox e preenchimento são coisas totalmente diferentes, a gente pode até considerar inversas, tá? Porque o botox, ele tem uma aplicação no músculo, a gente pega o músculo, injeta o botox, e não é que ele paralisa não, gente, tá? O pessoal, mas eu vou ficar paralisada. Não, ao contrário, o botox, ele relaxa a musculatura. Ah, calma, 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 calma. Exatamente, para ela, quando você sorri, quando você faz as expressões, você, o músculo relaxado, ele não faz arruga. E o preenchimento, ele dá volume, ele dá sustentação. E ele não é feito no músculo, ele é feito subperiósseo, na camada mais funda ali da derna. Ah, correto. Vamos ver mais uma perguntinha aqui que me fizeram. Qual o procedimento mais procurado no momento? Ó, o procedimento mais procurado no momento, que é o queridinho, são os bioestimuladores de colágeno. Então, é isso que eu acabei de falar para você. Você falou em colágeno, a mulherada fica doida. E é o mais moderno também ou não? Não, tem, a gente tem também o ultrassom microfocado, que é um dos mais modernos que tem. Então, tem duas coisas. O mais procurado, então, é o? Bioestimulador de colágeno. E o mais moderno? É o ultrassom microfocado. Ah, tá. E esse ultrassom, para ter um resultado, precisa de quantas aplicações, mais ou menos? Normalmente, a gente faz cinco sessões. Cinco sessões. Ah, tá. Vamos lá, outra perguntinha aqui. Ah, essa aqui eu não posso esquecer. Tratamento do código de barra. Bom, gente. Esse código de barra é surgindo. Código de barra. Bom, ele tem vários fatores. Primeiro, a gente tem que ver a condição dentária da paciente. Lógico que uma menina de 30 anos, que tem todos os dentes, não tem código de barra para tratar. É, é. É, é. Agora, conforme você vai ficando mais velha, você tem uma reabsorção óssea. Então, essa reabsorção óssea, que se dá na região de órbita, na região de têmpora, né? Pode ver, a gente vai ficando mais velha, aqui parece que vai ficando mais fundo. O olho vai ficando mais fundo. E a boca murchando. E a boca murchando. Ah, viu? E os lábios, eles vão invaginando. Então, tudo isso faz com que o código de barra apareça. Tratamento. Bom, é o que eu falei. Primeiro, condição dentária. É muito importante você ter os seus dentes. Tá? A saúde começa pela boca. Eu, como dentista, não deixo você fazer nada se você não tiver bons dentes. É, reposto, todos os dentes, não importa a reposição. É saúde, né? A boca estando perfeita, é saúde. É, depois você tem que avaliar o lábio. Porque, às vezes, você fazendo um preenchimento no lábio, não precisa ser um preenchimento. Ai, eu não quero fazer preenchimento, ficar com a boca, lábio, né? Não. Às vezes, um preenchimento de contorno apenas. Só o contorno já ajuda bem. Já dá o âmbito, né? A gente pode fazer também o Skin Booster. O Skin Booster, ele é um ácido hialurônico bem fininho. Você tem uma ideia, o preenchimento é 30%, ele tem 3% de resiliência, que a gente chama. Então, aplicado aqui, ele faz uma hidratação profunda, de dentro pra fora. Então, toda essa parte de código de barra, olho, mesmo na testa. Tem gente que não tem aquela expressão que forma as fitas. Ela tem que nem um riscadinho de faca. Ele é bem riscadinho, bem pequenininho, assim, na testa, na volta dos olhos. Skin Booster é show! É porque ele é mais fino, né? Como você falou, ele dá pra preencher coisas menores. Menores. E os estimuladores de colágeno, né? Os bioestimuladores. Você faz no rosto, você faz no pescoço, você faz no tchau. No braço, interno de coxa. Ele tira a flacidez? Não, ele não tira a flacidez. Se você tem muita flacidez, a gente precisa primeiro fazer um tratamento pra flacidez com enzimas. E depois... E você faz tudo isso? Nossa! E depois a gente faz... Ela faz tudo! E depois a gente faz os bioestimuladores de colágeno. Sabe o que é, gente? A gente faz, porque eu tenho uma parceria com uma querida amiga. Que foi ela que me introduziu praticamente no ramo da estética, tá? Da harmonização. Que é a Geovana Palmeira, lá da Belezaria. Queria mandar um beijo de... Então, toda parte que não é a minha, então é limpeza de pele, peeling, ela faz peeling maravilhosos. Faz parceria com você. Isso. O que a pessoa precisa faz primeiro lá, depois continua o tratamento aqui. Isso. É legal, bacana. Porque assim, quando você faz qualquer coisa numa pele tratada, gente, o resultado é outro. É outro. Não é outro. O resultado é outro. Um butox depois de um peeling não tem igual. É. Não tem. E qual o resultado, depois que o pessoal, as pessoas que já fizeram a harmonização, o que que você sente o resultado dessas pessoas tratadas já, já com a harmonização pronta? Ah, gente, olha, vou ser sincera. A odontologia sempre me trouxe muitos bons resultados. Você devolvia a função, você devolvia a forma, mas quando se trata de estética, a conversa é outra. É fantástico. É. É fantástico. Não foi uma ou duas que choram quando vem o resultado. Sobe a autoestima. Sobe a autoestima. E é aquele negócio. A estética é aconchego. A estética, ela te dá essa, esse retorno, né? Que o resto das coisas, às vezes, não te dá. Ela aconchega a sua dor. Não, é que quando a pessoa, por exemplo, olha no espelho e vê alguma coisa, ela enxerga aquilo. Ela enxerga. É, às vezes ela fala assim, ai, tal coisa, olha aqui, isso aqui, olha, fala, mas tá tudo. Mas o que que ela vê? É, o que que ela tá vendo? Mas pra ela, aquilo tem um significado grande. Então, quando a pessoa faz uma parte de estética, assim, que incomoda, depois a autoestima é outra coisa. Até o andar dela muda. Até o andar dela muda. Tudo muda. É, ela fica mais segura. A pessoa fica mais segura, né? É. Tira foto. Gente, eu tenho pacientes, né? Eu falo que eu tenho porque é pro resto da vida. Não tirava fotografia. Não tirava. Por quê? Fugia das câmeras. É, porque achava que tinha o nariz torto, achava que tinha muita ruga, né? Não conseguia sorrir porque o lábio tava muito invaginado. Então, a gente faz o preenchimento de lábio pra que ele retorne na posição normal. Isso não tem preço. Não tem preço. É, mas, olha, eu adorei essas explicações e eu acho que todo mundo que tá assistindo vai amar também porque, ah, é tão gostoso, né? A gente tem que cuidar de si. Nossa, não tem coisa melhor. Não tem coisa bem tão grande. Nada melhor do que um investimentozinho em você. Eu falo que a dor mais gostosa que tem é a dor... A dor da beleza. Eu chamo de dor da beleza. É uma delícia, é uma delícia. Obrigada pelas... Todas as deficiências e escalurecimentos. Quem está nos assistindo, então, quer saber, tá com dúvidas, pode escrever nos comentários lá no YouTube, né? Ah, sim. A gente manda. Manda tudo. O retorno. O retorno. Se você tiver querendo fazer uma autoavaliação ou tem alguma coisa que te incomoda, vem aqui conversar com a doutora Rosiane, que fica aqui na Rua Saldanha Marinho, número... 191. Então, vem para a Rua Saldanha Marinho, 191, ou liga agendando. No YouTube eu vou colocar todos os dados também, uma descrição embaixo do vídeo. Você vai encontrar lá. Mas, por favor, qual o telefone? 99705-2105. E a parceria é sua? Ah, é. E a minha parceria é com a Belezaria da Giovana Palmeira. É só entrar também no Instagram ou então no Facebook que vocês acham fácil. Então, tá bom. Então, muito obrigada. Foi um prazer. Foi uma delícia. Esse assunto é muito gostoso. As mulheres ficam endoidecidas, né? Então, vem para cá, gente. Rua Saldanha Marinho. 191. Isso. Doutora Rosiane, eu espero vocês. Obrigada. Tchau. Até a próxima, doutora. Até. Tchau. 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 Tchau.